Terroristas sequestram o mais influente líder político da Itália. Aldo Moro, chefe do Partido Democrata Cristão, foi sequestrado hoje de manhã em Roma. Primeiro-ministro cinco vezes, Moro é apontado como futuro presidente da Itália. Estas imagens foram filmadas pouco depois do sequestro. Os terroristas da Organização de Extrema Esquerda, Brigadas Vermelhas, metralharam o carro de Aldo Moro e um outro que ia atrás com os guarda-costas. O chofer de Moro e quatro guarda-costas morreram. O líder democrata cristão estava a caminho do parlamento, que iria votar um novo programa de governo. Moro deixou a mala cair no meio da rua. Doze pessoas, inclusive uma mulher, teriam participado do atentado. Seis terroristas estavam fardados de pilotos de avião, usaram um carro roubado da Embaixada da Venezuela. E fugiram no outro, também roubado, e depois abandonaram no estacionamento. A polícia mobilizou 50 mil soldados, helicópteros e cães na busca dos terroristas. Cem apartamentos já foram revistados. Até agora, nenhuma pista. Quem são os sequestradores e o que eles querem? É o que informa de Paris via satélite a repórter Sandra Passarinho. As Brigadas Vermelhas, que se responsabilizaram pelo sequestro de Aldo Moro, anunciaram sua existência há oito anos. O batismo de fogo em Milão destruiu uma firma de aparelhos eletrônicos. A polícia acredita que o grupo é autor da maioria dos 2.080 atentados ocorridos no país ano passado. Um recorde mundial, sem dúvida. O que se diz líder das brigadas é Renato Cúrcio, 37 anos, ex-estudante de sociologia. Ele foi preso em 1974. Fugiu em fevereiro do ano seguinte com a ajuda de sua mulher. Quatro meses depois, foi recapturado. E hoje, está preso em Turim, à espera de julgamento. O propósito das ações deste grupo mostra bem a que extremo chegou a radicalização ideológica na Itália. O grupo acredita que a minoria revolucionária de esquerda precisa aumentar o terror e forçar a direita a impor uma ditadura fascista. Com isso, os comunistas seriam obrigados a voltar ao papel revolucionário, que hoje em dia, teoricamente, recusam é o que dizem. O paradoxo é que agora o bode expiatório dessa estratégia seja o presidente do Partido Democrata Cristão, Aldo Moro. Ele é um dos homens que mais trabalhou nos últimos 20 anos em nome de uma aliança para dividir o poder com a esquerda. Aldo Moro, 61 anos, é considerado ainda o mais poderoso político da Itália. Analistas preveem que ele será o sucessor do presidente Giovanni Leone, que vai passar o cargo em setembro. O Papa condenou o sequestro de Moro. No parlamento, os deputados e senadores prestaram homenagem ao líder democrata cristão e aos cinco mortos no atentado. O primeiro-ministro, Giulio Andriotti, disse que o governo não está disposto a aceitar as exigências das Brigadas Vermelhas e vai intensificar a luta contra o terrorismo que quer destruir a vida nacional. A compatibilidade das forças políticas e das sindacais, em isso eu absolutamente concordo. Depois que os deputados e senadores votaram a favor do plano do novo governo, agora à tarde, houve tumulto no parlamento. O deputado Pino Romualdi, líder do movimento social italiano de direita, interrompeu o presidente da mesa para pedir uma perseguição a todos os comunistas na Itália. O presidente da mesa pediu silêncio. O deputado se irritou e ninguém mais se entendeu. We are todos os colegos, товários que precisam o ordem. Nós levamos uma conferência de capigrupo em que discutimos o modo... Não levamos aos ouvidos! Não levamos às a ordem! Não levamos aos ouvidos! 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 Vamos! Obrigado.